Música Nossa, que desce de imagem Rapaz, nós levamos na mão qualquer coisa Alguns momentos depois Pensa num corre que foi pra chegar aqui Eu pedi um pop Só que nós estamos em 5 pessoas Só pode entrar 3 no carro As 3 bonitas foram correndo na frente Pegaram o Uber com o meu aplicativo Chegaram, primeiro que a gente A gente ficou pra trás com as bebidas E ó, uma hora e meia pedindo carro e nada A gente teve que vir de que sorriso Fala ai, o que que a gente veio? Que horas são? Nós chegamos agora Que horas são? Ixi Quase que a gente perde a virada 11 e 12 É, eu ia entrar nesse carro E ia escondendo Era pra você ter só entrado difícil Era pra você que é pequenininho no porta-mala Chegou a abrir a boca, seu palhaço Se entra quietinho, esconde ali atrás do negócio E ninguém ria, olha o tamanzinho dela Se você entra e fica quietinho atrás do carro dele Faleci ó, vamos pro último Dei mole então, foi mal Do pé do nada assim Vamos curtir agora Pega a visão como é que tá aqui Gente mesmo tá lá pra baixo Vamos lá, deve ainda não Vamos aquecer, cadê? Tá copo aí, sorriso Porque nem copo pra mim as meninas trouxem Tô sem copo Vou dividir com você então É porque não tem um drone, mas dá pra vocês terem uma noção Será que tem gente? Tem não, pô É, véi Vocês é muito fachada Fizeram carregar a caixa sozinha E dar as coisas por dois caminhos Você é um homem forte Eu te pedi ajuda Você pediu meu escultor Você é um homem forte Olha isso aqui Tô triste com você Eu tava até pensando em te pedir namoro na virada de ano Agora nem vou mais É sério Que pena Poxa Poxa Não merece mais Que livramento Não merece mais Você não merece o Nathan na sua vida Não passou no teste Não, não passou É verdade Poxa vida Ano que vem eu tento de novo Tá bom, você se inscreve lá direitinho Tá Sina aí embaixo Que vai vir a nova temporada Ah é? De férias com o ex-Natan Descalhando o Nathan Ah, descalhando o Nathan É, de férias com o ex eu tô fora Tá, né? Não, quero não É nóis Se eu me chamar já eu recusei É Muita, muita Você tá ligado Muita merda, né? É, muita merda Eu não gosto desse tipo de polêmica não Também não Não me envolvo em polêmicas Também não Tá bom então Vamos curtir o novo Que horas são? Que horas são? Olha esse relógio que eu tô sem com meus vizinhos 11 e meia Daqui a pouco já é 2023, tá? É 11 e meia É 11 e meia, pô 11 e 40 Não, 11 e 33 É isso, pra falar a verdade É isso, pra falar a verdade É isso, pra falar a verdade Tô Estou passando aqui pra desejar um feliz ano Eu tô passando aqui pra desejar um feliz ano um amor pra cada um de vocês, que seja um ano muito bom pra todos vocês que acompanham, em geral, seus familiares, amigos, pra todos nós, tá ligado? Todo mundo merece ser feliz, não é, família? Sim. Sim. Ela merece ser feliz, não é, família? Sim. Sim. Ela merece ser feliz, não é, família? Sim. Por sim. Ela merece ser feliz, não é, família? Sim. Por sim. Sim. É um ano de mudanças, Natan, por favor. Pois é, eu não posso namorar, então, porque todos os anos eu venho namorando e me ferrando. Olha aqui com essa Marlina. Feliz ano novo, galera, só força, paz, saúde, prosperidade e futebol pra todo mundo. Aquela sessão de fotos que não pode ficar sem, né, galera? Olha que coisa mais linda. Tá que estoura a Fox aí, ó, pra todo lado. Feliz ano novo, sorrisou, feliz ano novo. Feliz ano novo, parceiro, é nóis. Feliz ano novo, rapaziada, feliz ano novo, Os Pirirá. Ninguém me responde, tudo sem educação. Feliz ano novo! Gente, eu fiquei tão desesperado pra tirar fotos nos ovos, porque eu nem vim aqui falar com vocês. Mas feliz ano novo pra todo mundo, muita saúde e felicidade pra este ano, tá bom? Vocês, gente, muito feliz. Feliz ano novo, pessoal, do canal. Feliz ano novo, já falei, já falei logo disso. É, eu falei que eu fiquei desesperado pra tirar muitas fotos, porque eu nem vim aqui. Vai ficar umas fotos massas, né, na moral. Vai. Vai, na moral, fica da auto, bonitão. Eu sou fominha de foto, gente, então... Uns 20 minutos de foto, já fiquei ali tirando foto. 300 fotos. Tem. Você é nóu, vida? Sim! Feliz ano novo, galera. Muitas felicidades pra todo mundo. Ai, meu cabelo. E é isso aí. Tá lotado ali, velho. Cri eu que o Natal já mostrou, mas olha aí. É isso, pelarinha. Daqui a pouco a gente volta, estamos aqui dando uma bebedinha, enviando as fotos do ano novo. Vai. Parabéns. Vamos nos 20 minutos. Ce é. Vai. Vai. Foi bonito. Uma fita de Ai, backups do pet novo. eu não ganhei, vou matar lá. Brincadeira, galera. Brincadeira, galera, olha aí. Aí a gente tá mais bonita. Eu tô bonita não, eu sou linda. Tana, tana. Olha o seu, deu aqui muito. Cadê a luz? Galera, bateu uma fome, assassina, uma preguiça. Ah, não vai dar pra me ver aqui não, mãe. Cadê a loja de hoje que tu vai bancar? Ah, vai nessa. Vocês não vêm não, filho. Bota um lanche pra nós. Vocês peram um lanche de Natan. Ai, velho, dá uma preguiça. Cá, 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 cá. Ai, pé. Não, Brincadeira não. Nossa, que preguiça, gente. Caramba. Bateu uma fome, velho. Tô só a fome. Quem vai botar hot dog? Quem vai colocar hot dog pro Neita? Só quero um hot dog. Você, velho. Eu nada, vocês sobram pra ver hoje, eu quero ser bancado. Pum, que inscrito. Estou lascado. Você que não pagou o Uber. É bem feito, vocês entram na frente. Exatamente. Achei é pouco, eu achei pouco. R$23,00. Pagaram quase nada. Não pagou o Uber, mas tem muito moto. Ei, vocês vão levar a caixa agora. Ahn, na moral, velho. A gente tá à vontade de ônibus pra pedir o Uber não. E eu tô só a fome, tá, velho. Bom, quando tá de moto, vocês se viram, vocês levam a caixa agora. Vai levar, vai levar a caixa. Quero ver, então. Me obriga. Vai levar, eu quero essa bife. Alguns momentos depois... Ai, peraí, tá com medo do Uber. Galera, já são 3h50 da manhã. Chegamos em casa, as meninas chegou de Uber e já juntam. Só tem um rango que dá pra duas pessoas, né? E o Sorriso tão subindo, correndo pra comer na frente. Nós chegou junto com as Uber ali fora, elas tão me ligando aqui, fi. Vou fingir que nem vi o Sorriso. Vai me telefonar, eu libero, nós já vai tá com o prato, com a comida no prato. Já de boa, fi. Toma, abre aí. E a caixa, e a caixa? Elas carregam a caixa, não quer carregar nem a caixa de bebida. Nós levamos daqui e lá, as carrega pra cá, fi. Realmente. Pode vir aqui carregar a caixa. Aham, tô indo. Finge que nem vi, vim correndo. Mas vai ver o vídeo depois da caixa de caixa. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo nada, não. Sai da minha frente. Não, não. Sai da minha frente. Tudo por causa de uma caixa. Isso tudo por causa de uma caixa, gente, de bebida que você estava bebendo. ainda. É sério, irmão Júlio? É isso? É sério? Por que que você tá bolada, Cindy? Eu odeio o som sem folgar. Diz que eu odeio. É, então vocês é. Vocês tem que analisar vocês melhor, fi. Mais tarde. Gente. Bom dia. Bom dia. Eu queria mostrar uma coisinha pra vocês. Isso, tá bom? Só uma coisinha rapidinho. Né, Cindy? O porco do Neto não toma banho. Depois ele fala que a gente não toma banho, né, gente? Eu tenho que olhar pra cá. Esqueci disso. Pera aí. A gente vai mostrar uma coisa pra vocês. Por quê? O Neto fala, ai, vai tomar banho, vai tomar banho. E ele não toma banho, não. Aí depois ele ficou falando que eu e Cindy não tomam banho e que somos duas porcas. Por favor, galera. Deixem nos comentários. Mas Nathan não toma banho. Nathan é inimigo da limpeza, e é isso aí. Gente, a gente vai pegar e limpar o pé de Nathan. Que viagem é essa, velho? Porra, meu fôlego, velho. Não vai dar tudo? Ah, não. O cara aqui tá pra fora da câmera, hein? Sérgio, o que é isso? Tá ardendo? Sérgio, o que é isso? Tá ardendo? O que é isso, filho? Torre! 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 Para, turma. Vamos sujar a cama. Sujar a cama? Você tá sujando a cama, meu filho. Eu tô te limpando. Nós vem 23, ano novo. Sérgio, eu vou te doido? Para, sim. Sai, meu pé dá pra fora da cama, turma. Esse aqui não tá faltando. Tá faltando esse aqui. Na moral. Vamos limpar. Limpa, limpa, limpa. Vamos limpar a vida. Bom dia, bom dia. Vai ficar um café da manhã, doido? Na cama. Ainda bem que eu vou embora daqui a pouco. Nossa senhora já era pra ter ido, então só de raiva. Mostra assim, gente. Não tem nem como mostrar a minha cama, velho. Vai se limpar. Vai pisar no chão. Pega um pano lá pra mim, né? Nossa senhora, que feliz. Você nem deu bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Feliz amor. Uhu! Yes! E aí, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Nossa, eu tô com a minha roupa do ano novo, né? Pessoal vai ficar nem tomando. Mas tudo bem. Não, não tô. Só me tomou banho, não. Só continuou. Agora, né? Mas tudo bem. Tchau, gente. A gente tá indo embora. Beijinhos. Feliz ano novo pra vocês. Né? Nossa senhora. Nossa senhora mesmo. E é isso aí. Natal tá cagando, esse cagão. E é isso aí. Manda beijo. Beijo. Até... Até alguns dias aí. Até. Tchau. Tchau, tchau.